Emerson Brasa novamente na área, cavaquinho, caixa de 5 aí pra você, beleza? Novinho, zero bala, já tá elétrico aqui, se liga no detalhe aqui, acabamento bonitão aqui, beleza? Tipo de filetação aqui, adesivada, beleza? Boca adesivada também, beleza? Cavaquinho, zero bala, novinho, tarraxas douradas aí pra você tá comprando, beleza? Então vamos ao som do cavaquinho, já tá quase vendido esse cavaquinho aqui, vamos lá? Se você não comprar, se você não comprar, outra pessoa vai comprar, hein? Beleza, se liga aí, acabei de afinar agora no cavaquinho, ó, som legal, né? Aí, ó Sequência de Ré maior aí, ó Beleza? Dá a dica pra você aí Você faz a sequência de Ré maior Ré maior após ter a subida Sol maior Sol menor E Ré No lugar disso aí, você vai fazer o quê? Certo? Deixa eu abaixar a câmera aqui um pouquinho Você vai tá fazendo no lugar de Ré Ré com sétimo Você vai fazer o Sol sustenido meia diminuta Que é a nota dissonante E o Sol menor com sétimo aqui, ó No lugar do Sol menor, Sol menor com sétimo, beleza? E no lugar do Ré, Fá sustenido menor com sétimo Beleza? E no lugar do Si com sétimo que vem na sequência Você vai fazer o Fá diminuta Fá diminuta aqui, beleza? Na primeira casa Então vamos lá Subidinha Ré Fá C menor Fá diminuta Passagem agora Passagem vai ser o quê? Mi menor Fá sustenido menor com sétima Sol maior Lá com sétima Se quiser subir novamente vai vir Lá menor Si menor Aqui se não me engano vai dar um Ré com sétima Subiu lá Beleza? Vai subir novamente aí, ó Então tudo Tudo passagem, beleza galera? Aí você pode terminar com o Sol menor aí Beleza? Terminando Ou a escalinha de Ré maior aqui Beleza? Valeu, valeu Compre esse cavaquinho aqui que tá legal Cava muito legal pra você E barato o som Valeu, valeu Um abraço EmersonBrasaMusic.com.br Se tiver alguma dúvida Manda e-mail pra mim EmersonBrasa Arroba Gmail.com Pra você que tá ligando no meu Nextel O meu Nextel mudou O número É 9472 82488 Beleza galera? Valeu, valeu Um abraço